Olá turminha, tudo bem com vocês? Prontos para encerrar essa semana? Turminha, nesses últimos dias nós estamos aprendendo sobre o sistema solar, a nossa unidade 6 da nossa pochila. Nós já falamos um pouquinho sobre os planetas, que são 8 planetas que fazem parte do nosso sistema solar, que giram em torno do nosso amigo, isso, do nosso amigo Sol. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esta amiga aqui. Olha onde a tia Jéssica está. Olha, está noite. Olha que lua mais linda. Hoje nós vamos falar, turminha, sobre a lua. Então, a tia Jéssica, neste momento, vai ler para vocês um trecho de um texto, que está lá na pochila de vocês, na página 100, o 1, o 0 e o 0. Vou dar um tempinho para vocês pegarem. Acompanhe com a tia Jéssica a leitura. Tem dias que a vejo e ela está diferente, mas o brilho ela nunca percebe. Parece cativar a gente. Turminha, o trecho desse texto nos fala que a nossa amiga lua, ela é redonda, ela parece um círculo, não é mesmo? Ela tem a forma geométrica de um círculo e que ela é brilhante e que, às vezes, ela pode estar diferente. E também que as nuvens, às vezes, tenta escondê-la, mas não consegue, pois o brilho dela sempre aparece. Então, turminha, o nosso amigo sol tem um desafio para nós. A nossa amiga lua também tem um desafio para vocês. É encontrar duas palavrinhas. A primeira palavrinha é a palavrinha lua. Observem a escrita. Circulem lá no textinho de vocês. L-U-A Lua Muito bem, turminha. E a segunda e última palavrinha é a palavrinha nuvem. Observem a escrita dessa palavrinha. M-U-V-E-M Nuvem Circulem ela. Muito bem, turminha. Eu volto daqui a pouquinho com mais atividades. Tchau, tchau.